Pô, tem como tu deixar um like, se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Eu faço os tops todas as segundas-feiras, eu nem faço live segunda-feira, mas eu tenho aberto. Com exceção da última semana que eu tive alguns problemas e eu não pude fazer. Eu faço meus tops sempre, aqui, sempre. E eu vou tirando aqui todo mundo que tá no meu top, porque eu quero ser bem imparcial comigo mesmo, bizarro isso. Apesar de fazer todas as semanas aqui na live o top, a gente tomou uma decisão, eu e a rapaziada que trabalha no canal de corte comigo, de não postar toda semana. Porque diferente do review e dos cortes dessa IP que a gente tem postado, toda uma playlist do Boys Planet que eu tenho nutrido muito orgulho no nosso canal de corte, você pode pesquisá-la no nosso search. Toda essa cobertura que a gente tem feito, a gente pensou, julgou que seria muito maçante postar todo, sempre, né? O tempo todo. Então, esse será o segundo vídeo que a gente vai postar, tanto em formato curto, tanto no nosso YouTube, aqui. O que me fez pensar e repensar muito no meu top. Mas, assim como fizemos em todo o Girls Planet e nas últimas semanas, eu não gostaria de deixar de fazer esse top junto a vocês. Então, eu gostaria de anunciar mudanças no meu top, né? E eu acho que quem pegar o primeiro que eu postei e comparar com esse vai sentir uma diferença. Mas eu tô muito animado. A gente teve o episódio de eliminação, né? Toda uma mudança aqui, uma ceifa de metade dos integrantes. Triste. Olha, olha quanta gente foi embora, cara. Olha quanto quadro cinza. Ai. Nossa. Isso é um abalo, hein? Isso aqui é um abalo. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, o Joon Young. Nossa, eu vou sair colocando os caras e vou tirando, beleza? Eu vou fazer nesse ritmo de crueldade. O Joon Young me agradou, mas ele não está no meu top. Grande de Jung, que foi figurinha carimbada por muitas semanas no meu top. Ele é um dos meus piques? Provavelmente. Gun, que me alegra muito, hein? Ele é um dos meus principais piques. Não teve boas semanas, mas já tomamos um spoiler aí de que ele estará em tomboy. E eu estou ansioso, beleza? Eu estou ansioso. Bak Doha, não vejo ele permanecer no meu top. Fiquei muito feliz com o Cure Azul passando e com o Cure Vermelho também. Mas acredito que são pessoas que não estarão aqui com figurinhas carimbadas no meu ranking. Fiquei feliz de ver que o mundo inteiro está chamando ele de Casa Azul e Casa Vermelha, né? A piada se prolongou. Ramin Azul, que tirou seu cabelo azul, né? O fim de uma lenda. Cara, comecei a pagar um pau pra ele, beleza? Mas ele não está no meu top. Seu homem, alegro, seu homem, beleza? Não está na ordem, eu vou organizar no final. Rambin! Me contradizendo em 3 segundos, já boto ele aqui pra cima que ele é o gigantesco, né? Jong Wu! Cara, esse cara, ele não apareceu em nenhum top meu até agora. Nenhum. Pô, mas eu estou muito hypado com ele, pô. Eu estou muito hypado com esse maluco, pô. O que ele me surpreendeu, e não à toa, né? Ele subiu 30 posições, chat? 20 posições? Pô, ele podia ser uma pessoa que nem passasse, mas ele foi de fora do ranking, da nota de corte pra cima, pô. Muito... 29 posições, cara. Gigantesco. Yedan! Grande fã do Yedan desde o Laude, né? Ele não era um dos meus fortes piques no Laude, não vou pagar com isso. Mas, pô, eu estou muito feliz de ver ele indo bem no programa. Rui! Gigantesco, não pode faltar. Yedan! Cara, a cada semana que passa, mais olhos atentos eu tenho sobre o Yedan. Mas, eu acho que essa semana ele não fica no meu top. Pra você que tá achando que o meu ranking tá muito azul, né? Falta um pouco de rosa nele. É porque ele divide em boy group e de group, né? Em boy group. Em... Em k group e de group. É... Meu Deus do céu. Enfim, vamos para o de group. Rick! Ó! O Rick! Ele... Tem... Chamado minha atenção. Perfeito? Tem chamado minha atenção. Eu quero ver mais dele. Eu espero muito dele. Louvável que sem benefício nenhum. Ele se manteve em décimo terceiro lugar? Acho que foi isso, né? Eu acho que ele não se mantém aqui no meu top. Matthew! Gigantesco! Cara, se eu fosse reorganizar o meu top agora, ele ficaria assim, ó. E eu não tô nem zoando. Jong-un em primeiro. Queen em segundo. Matthew em terceiro. Gunn em quarto. Rambin em quinto. Jin-yung em sexto. So-won em sétimo. Yedan e Rick. Esse seria o top parcial. Já que eu completei as nove figurinhas, né? Vamos dar uma olhada no restante, cara. Fiquei muito feliz com a passagem do Antoineire, que se mantém sólido no ranking. Mas fico preocupado por ele. Ele precisa brilhar aí nesse próximo momento. O Oli! Pô, eu não... Eu gosto. Eu gosto do Oli, mano. Algumas pessoas ficaram chateadas pela narrativa em cima dele, né? Sentiram uma ausência do... De outros treinos sendo comentados. Mas eu... Eu não tenho nada contra o Oli, não. O Angzihao! É... O... O cara da empresa do Lei do Axl, né? É... O chat fica brincando que tudo que acontece de bom com ele... Pix do Lei na conta. Pô, piada, né? É... Pô, eu não... Sem muitos comentários ainda. O Unti, que tem um belo nome. É... Fiquei feliz que ele passou, mas ele não entra no meu top. Ah... Zanghao! Pô, o Zanghao, mano... Ele faz isso aqui, ó. Pô, pô, pô... Jay! Muito feio! Eu, assim... Eu acredito que validades são saudáveis e fazem bem. É muito triste ver que durante as provas, né? O pessoal ficou muito puto, pegou ar. É Jay ou Rui! Se o Jay está de um lado, o Rui está do outro. Se o Rui está de um lado, o Jay está do outro. Eu estou com um... Farei protestos. Mas, pô, eu gostei muito da dinâmica. Pelo menos, por minha parte, eu consegui curtir. É... E o Jay, ele tem crescido no meu coração a cada semana. É... É muito legal ver que o chat ficou muito animado com ele. É... Durante as primeiras semanas. E eu fico sempre feliz de estar alinhado com o chat. Cara... Eu gosto do Gun. Mas se tratando de Boy's Planet... Hoje é isso aqui, beleza? Hoje... Hoje eu estou assim. Tranquilo? Eu sou completamente emocionado. Podem me julgar. Completamente emocionado. E o Keita! Gosto do Keita! E ele pega o lugar do Sumon. Ele pega legal. Irmão... Esse é o meu top, tá? Jogo o gigantesco. Monstros das expressões. Já tinha... Tido uma primeira boa semana ali. Na performance de Mirotic. Poucos comentaram. Mas ficou difícil não comentar depois da vitória de Backdoor. Rui... Cara... Todo meu favoritismo ao Rui. Consegue se manter. Tem entregue dentro do programa. É... Grandes expectativas pro Rui. E difícil ele sair do meu top. Em algum momento eu acho que ele vai estar aqui. Irmão... Ele pode cair o que for. Mas... De dentro dele ele não sai. É mais forte aqui que a espada do Rui. No meu! Beleza? No meu top ele não sai. Jay! Pô... Me comprando bastante. Cada semana que passa. É... Cara... Essa semana a gente teve uma calma importante. E aí a gente falou sobre o Boy's Planet. E eu... Eu gostaria de trazer sobre a problemática das fake news, né? A gente passou sobre vários problemas com isso no Brasil. Recentemente. E foi bizarro. Que a pessoa que tava na cal com a gente. Que porra... Cara... Uma pessoa de boa, tá ligado? Não gostava do Jay porque fez um breve search no Twitter e viu um monte de merda. Só que mano... São fake news espalhadas por eles. A gente divulgou lá na... Na nossa CPI. Falou sobre isso. Mas é triste ver que não importa a quantos ventos você cantar. É... Pô... Vão ter sempre pessoas que vão cair nas fake news. E... É triste. O que a gente pode fazer... É explicar pras pessoas. Bater na tecla. Dizer que... Pô... O pessoal fez toda uma teoria da conspiração. E que... É bizarro sobre como é difícil espalhar coisas boas sobre uma pessoa. E é muito difícil espalhar... É... É muito difícil espalhar coisas boas. Mas é muito fácil espalhar desinformação. É muito fácil espalhar merda. E o Jay vai sofrer sobre isso até o fim do Reales. Cara... Eu espero... Espero que se ele não debutar... Seja porque tem muita gente fazendo melhor que ele. Tá ligado? Ou que seja close. Eu espero que não seja porque ele foi prejudicado pelas fake news. Tudo bem? Matthew! Muito bonitinho ver ele e o Rambin de mãos dadas no primeiro e segundo lugar. Aqui ele não ficou. Um gosto pessoal, né? Mas o Matthew tem conquistado cada vez mais um cara carismático. Um infiltrado no D-Group, tá? Porque... É muito legal pensar que se o Matthew fosse do Ghost Planet... Ele seria do K-Group, mano. Então... É interessante você parar de pensar o favoritismo do Clorendos. Mas eu, que sou um ocidental... Eu deixo todo o meu favoritismo claro aqui sobre ele. Não tem nada a ver sobre ele ser um infiltrado. Gauck! Gosto dele. Grande expectativa. Um dos melhores rappers do programa. Ele precisa se consagrar agora nesse programa. Foi o meu primeiro pick por muito tempo. Tá caindo aí pelo pouco tempo de tela. Outras pessoas conquistando o meu coração. Tá lá. A Rambin, cara... O Aiz do programa. Merece todos os comentários sobre ele. Me conquistou. Não só ele, né? O Zhang Hao. Outro monstro. Acho que... É a duplinha mesmo. Sem ter do K-Group, sem ter do D-Group. Os dois eu tenho os mesmos. Assim, não sou o professor de dança. Não sou o professor de vocal. Mas sinto que eles são os... Os bambambãs do programa mesmo. É... Não gosto de ver comentários na internet. Tipo... Ah, se não debutar em primeiro, é... Vale pular. Pô, cara. Que manipulação, mano. O Rambin tá bem pra caralho. O que eu espero é conhecer a mãe dele. É... No... No café que ele trabalha. É... É disso pra cima que eu tô esperando. Mas o Rambin não precisa de nenhuma... Elucidação de sua habilidade, não. Ele tem feito muito por onde dentro do programa. Tanto ele. Tanto o Zhang Hao. É... Muito legal ver que o Rambin tá sendo... Elucidado por ser... O humilde. E o Zhang Hao por ser... Elucidado por falar a verdade, né? É... Falando que é uma competição. É a selva. Tem que todo mundo competir. É... E o pessoal levando na boa. Legal. Legal. Legal ver o meu próprio top. É... Com D-grupes e K-grupes. E legal ver também durante o programa. 30 coreanos passando. E 20 pessoas do D-grup passando. Esperava algo... Um alastro. Esperava que fossem muito eliminados. Não foi o que aconteceu. D-grupes e K-grupes. Ele foi um excelente líder, beleza? É... Cara... Eu não... Diferente do Jay. Que eu bato aqui na tecla. Que eu fico muito feliz de estar tão apaixonado quanto a ele e quanto o chat. Eu acho que duas pessoas muito... É... Cativadoras do chat. Foram o D-grupes e o Jay. Né? Nossa comunidade. Eu não estou apaixonado pelo D-grupes. Como vocês. Como não? Por motivo nenhum. Porque tem muitas pessoas no programa me chamando a atenção. Mas! Essa semana eu acho que ele fez um excelente trabalho. Essa semana ele está no meu top. Ele precisa lutar pelo meu coração. Se ele não estiver interessado... Aí tem muitas outras pessoas pra ele conquistar. Keita! Conheci nas últimas semanas. Me surpreendeu. Apareceu no meu top. Tá aparecendo aqui. Eu acho que todo mundo que tá no meu top... Já apareceu, né? Tirando o Jungwoo que ele apareceu pra estar no primeiro lugar. Esse é o meu top. Vocês esperavam o Jungwoo em primeiro lugar? Acho que não. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá. Pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto!